O Luka também fez um gol importante. O Luka não está em campo, mas joga no gol. Quatro da tarde, o Lago, Palmeiras e o Grêmio. Se o Flamengo não vencer, o Flamengo será contra o Brasil e o Lago, ele sempre está em campo. Vai derrubar o Flamengo da profissão da Liga. Luka só tem um gol, que é um gol. Olha o caralho, que é um gol. O Luka, 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 o Luka. O Luka, o Luka, o Luka, o Luka, o Luka, o Luka.